Homens morrem, mas Shurima é eterna. Nada é eterno. Todos devem se curvar ao Imperador. Você devia ter morrido quando teve a chance. Nada vai deter a ascensão de Shurima. Me acorde. A escolhida do Sol. Você é a escolhida, mas eu serei o mestre. Pronto pra outra lição, Poerento? O Imperador de Shurima não é Poerento, mas sim. Tá, então isso aqui é um Revozê. E isso custa quantos Rekstex? Me ajude em ser anomeado mestre construtor. É um pouco demais pra mim, Poerento, mas beleza. Seu Imperador aprendeu sobre poros. Ah, legal! Peraí, não tinha poro naquela época? Saudações, Imperador de Shurima. Meus respeitos à sua família, Príncipe Jarvan. Príncipe de Demacia, Imperador de Shurima. Uma aliança de areia e aço, Azia. Curve-se ou morra, Imperador. Sua inexperiência será sua ruína, Príncipezinho. Eu sou a alvorada de Shurima. Então eu serei o Crepúsculo. Pena que seu orgulho impediu que se curvasse a meu pai. Quando ele se for, você se curvará a mim. O mundo se curvará, Imperador. Seguimos em frente, Azia. Tenta fazer o mesmo. Não tema, Shurima. Você voltará à glória. Não era a sua ausência que nos dava medo, Azia. Eu sei o que pretende fazer com os tecelões. O que são algumas vidas para um império? Não tema, Shurima. Seu Imperador retornou. Acho que o passado deve ficar enterrado. Hoje o dia vai ser ótimo. Os jovens verão o renascimento de Shurima. Vem, tem tanta coisa de Shurima para ver. De nada. Vou traçar o meu caminho. Não, você servirá ao seu Imperador. Me diga, o que acontecerá com Shurima? Eu estudo a história, mas devemos escrevê-la. Enfim, nos reencontramos, sábio Nasus. Sim, e o tempo me ensinou ainda mais. Shurima não se curvará ao tirano. Não, ela se erguerá com o Imperador. Desafie o Imperador e enfrente um Império. Tanto poder, mas você faz mau uso dele. Shurima, seu Imperador retornou. Ofereço meus serviços, ó Imortal. Homens morrem, mas Shurima é eterna. Homens morrem, deuses não. Nos conhecemos na infância, e agora somos deuses. Desde criança, você tinha a ambição de um deus. Vai me enfrentar? Você parecia tão sábio. Sábio o bastante para deter suas ambições. Meu coração chora por cada aliado perdido. O líder deve enxergar a vitória, além de cada derrota. O legado de Shurima resistirá. Os ionianos sempre se lembram dos antepassados. Sem piedade para os que profanam nosso lar. Eles verão que nossas terras não gostam de intrusos. A guerra é um instrumento que molda líderes. Instrumentos criam beleza. A guerra destrói. Shurima, seu imperador retornou. Que ele reine com sabedoria e humildade. Shurima, seu imperador retornou. Sua arrogância custará caro, de novo. Homens morrem, mas Shurima é eterna. Somente nas páginas dos livros de história. Meu nome ecoará pela eternidade. Amaldiçoado por quem sofreu nas suas mãos. Não veja o que é. Veja o que será. Ainda um menino todo correndo atrás do sol. Não precisa seguir, mas deve testemunhar. Eu farei o que bem quiser. Shurima, seu imperador retornou. Deixa que eu abro o caminho pra você. Na nova Shurima não há lugar para a selvageria. A conquista é sempre sangrenta. Como é bom voltar a servir ao imperador. Que te ajude a lembrar quem você foi um dia. O garoto que brinca de ser imperador. E o ex-soldado dedicado que caiu em desonra. Não veja o que é. Veja o que será. Pilhas de ossos. Rios de sangue. Vou afundar Shurima em sangue. Não enquanto eu for imperador. Finalmente, você servirá ao meu lado. O caos não serve a ninguém. Ousa desafiar o seu deus imperador? Já matei muitos, mas nunca um deus. A glória do passado de Shurima virá à tona. Não encana. Faz anos que eu desenterro o passado. Largue essas tumbas. Seu trono aguarda. Meu império é o deserto e todas as riquezas nele. No passado, Shurima já dominou todo o continente. Uhum. Claro. Imperador. Já nos conhecemos, Sivir. Em outra vida. Então dá um oi pra essa Sivir. Quando eu te mandar pro além. Sua linhagem tem um valor inestimável. Um valor inestimável, é? Então, como foi seu dia? Algum espólio valioso? É, sei lá. O espólio foi legal. Sivir, que tal conversarmos um pouco? Por os assuntos em dia? Hum, acho que prefiro quase morrer de novo. Sivir, minha bisneta favorita. Nunca mais me chama assim. O império e os súditos podem ser todos seus. Súditos? Eu só me importo com uma pessoa. Aceite seu destino, Sivir. Você não me conhece nada. Poder sem limites. Eu mandei bem. Você nunca manda bem. Sivir, podemos governar pela eternidade. Olha, eternidade já é demais.